Olá, bom dia para você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo e estamos de volta ao vivo. São 11 horas da manhã. Vamos juntos conferir os principais destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Começamos esta edição com informações sobre saúde. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o Brasil vai receber um antiviral para o enfrentamento da varíola do macaco. Em seu Twitter, ele disse hoje que o remédio deve ser enviado pela Organização Pan-Americana da Saúde. Uma pesquisa publicada na revista científica The Lancet apontou que o antiviral Tecovirimates se mostrou promissor em reduzir a duração dos sintomas, além do período em que os pacientes com a varíola do macaco são capazes de infectar outras pessoas. Segundo o estudo, as pessoas tratadas com o remédio tiveram duração menor dos sintomas e expeliram o vírus por menos tempo pelo sistema respiratório superior, ou seja, pelo nariz, faringe, laringe e parte superior da traqueia. O Brasil deve receber 50 mil doses da vacina contra a varíola do macaco, sendo 20 mil no primeiro lote distribuído pela Organização Mundial da Saúde. As doses serão adquiridas por meio da Organização Pan-Americana da Saúde. Trata-se de um imunizante de vírus inativado. O antiviral deve ser administrado em duas doses, com intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda aplicação. A data em que as primeiras doses serão entregues está sendo negociada com autoridades. A expectativa é que a entrega aconteça já nas próximas semanas. Segundo a última atualização do Ministério da Saúde, até o momento o Brasil registra 1.369 casos confirmados de varíola do macaco no país. Por estados, a doença afeta mais pessoas em São Paulo, onde há mais de 1.030 casos confirmados. Os demais estados têm números bem menores, como o Rio de Janeiro, com 169, e Minas Gerais, com 63. A primeira morte pela doença impaciente com imunidade baixa foi registrada em Minas Gerais. Mais uma preocupação, né, gente? Olha, e o assunto agora é a vacinação contra a Covid. O Brasil tem mais de 460 milhões e 600 mil doses aplicadas. Vamos entender melhor o avanço olhando o nosso vacinômetro aqui no telão. De acordo com dados do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde, a primeira dose já foi aplicada em 84,38% da população. Já a segunda dose foi aplicada em 79,91% dos brasileiros. E a primeira dose de reforço em 51,63% das pessoas. E a vacinação contra a Covid-19 será retomada nesta segunda-feira em Salvador, com imunizantes disponíveis para aplicação da quarta dose em pessoas com 35 anos ou mais. E para ter acesso a essa dose de reforço, o cidadão deve ter tomado a terceira dose aplicada há pelo menos há quatro meses. Saindo do tema saúde, falamos agora do conflito no leste europeu. Depois de mais de cinco meses de guerra, o primeiro navio ucraniano de transporte de grãos deixou o porto de Odessa, no sul da Ucrânia, na manhã desta segunda-feira. Segundo o ministro de Infraestrutura do país, a embarcação está carregada com 26 mil toneladas de milho ucraniano. O navio passará por uma inspeção em Istambul, na Turquia, antes de chegar no porto de Trípoli, no Líbano. Ele vai percorrer um corredor com segurança garantida pela Turquia e pela Organização das Nações Unidas. A Ucrânia é o quarto maior exportador de milho no mundo, atrás de Estados Unidos, Argentina e Brasil. O desbloqueio dos portos ucranianos é considerado essencial para garantir a segurança alimentar global. O governo ucraniano decidiu pela retirada obrigatória de pessoas da região ao redor da cidade de Donetsk, no leste do país. Em um pronunciamento feito pela TV, o presidente Volodymyr Zelensky diz que quanto mais pessoas deixarem região agora, menos pessoas o exército russo terá tempo de matar. E antes de encerrar, o Instituto Arara Azul, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, lançou uma campanha para incentivar a adoção das aves. E desde que foi fundado, o Instituto estudou a importância da arara canindé para a conservação da biodiversidade. Vamos ver. As araras canindé são um dos símbolos de Campo Grande. É impossível passar por elas e não parar ao menos por um instante para admirar e se render aos seus encantos. Um dos grandes responsáveis por essas aves encontrarem na capital o ambiente propício para vida e reprodução é o Instituto Arara Azul, com 31 anos de existência. O período de procria da espécie começa agora, em julho, e se encerra em janeiro. Em 2021, foram cadastrados 365 ninhos na área urbana e mais de 200 deles foram monitorados pelos biólogos, que contabilizaram mais de 400 ovos e 220 filhotes. Manter o projeto tem sido um desafio, já que eles dependem do apoio financeiro de pessoas e empresas. Para atrair novos parceiros para essa empreitada, o Instituto Arara Azul tem lançado campanhas, como o Adote uma Arara. A pessoa que quiser ajudar, ela doa um valor de 2 mil reais e ela vai estar adotando simbolicamente um filhote de arara canindé. E o que ela vai receber com isso? Ela recebe um certificado, ela vai receber relatórios referentes a esse filhote, ela vai poder conhecê-lo pessoalmente, marcando, agendando uma visita ao ninho e no final ela vai poder batizar. Ela recebe esse certificado e ela pode usar isso como uma... Isso são pessoas físicas e jurídicas que podem contribuir. No caso da empresa, ela pode estar utilizando, demonstrando a responsabilidade ambiental dessa empresa junto à conservação da biodiversidade aqui no nosso Campo Grande. E quem não se contentar em adotar apenas uma arara, pode adotar um ninho inteiro. E ela vai ser padrinho de todos os filhotes ali que nasceram naquele ninho, que pode ser de arara azul, pode ser de urubu, pode ser de tucano, pode ser de qualquer outra espécie que venha ocupar aquele ninho. E o bônus é semelhante ao que a pessoa recebe para o adote de um filhote. Então ela recebe um certificado, pode conhecer os filhotes, a padrinha, e recebe os relatórios referentes não só ao filhote, né, os filhotes que ali sobreviveram, nasceram e sobreviveram, mas também sobre os objetivos que a gente alcançou naquele ano, quais foram as nossas conquistas daquele ano. Quem quiser abraçar a causa, é só entrar em contato com o Instituto Arara Azul e aumentar o número de afiliados. A natureza agradece. É só entrar em contato, pode ser via telefone 3222 1205, ou mandar um e-mail para contato arroba institutararazul.org.br, ou para a diretoria executiva, arroba institutararazul.org.br. Com certeza o meio ambiente também agradece. Olha, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente vai se encontrar daqui a pouquinho na edição de uma da tarde. Não saia daí, porque eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais! Sous-titrage Société Radio-Canada